E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de tanque online no canal Vamos continuar aqui, né? Tamo de volta com a série Testando Drones, rapaz Já testamos alguns drones aí E vamos seguir a sequência aqui, ó, quer ver, ó Testamos esses aqui, ó, já testamos o Brutus, o Mecânico, o Assalto, o Soldado, o Engenheiro Drive, Mineiro, Suprimento, Sprinter e Defensor Esses todos já tem teste no canal Eu fiz teste assim que eu comprei eles Então, quando eu tiver todos eles M4, digamos assim Todos eles totalmente melhorados Eu vou fazer um outro vídeo pra gente ver como é que é eles totalmente melhorados, beleza? E hoje eu vou seguir a ordem aqui, ó Hoje é o dia do drone trapaceiro Vamos testar esse drone aqui O que ele faz? Ele tá com melhoria, quer ver, ó Ele tá com duas melhorias, ok? E é o seguinte que ele faz, ó Tapaceiro, deixa eu clicar aqui, pronto Tapaceiro Ei, cadê? Brincadeira Tapaceiro Drone de suporte Quando ativando o aumento de velocidade Cancela-se o tempo de espera nos outros suprimentos E compartilha-se o efeito com os que estão próximos Garante pontos adicionais para cada membro do time que se beneficia desse crédito Aumenta a velocidade do tempo de recarga enquanto usa suprimentos Tá, então vamos lá Esse drone, ele é ativado quando você druga a velocidade Certo? Tem uns drones que é ativado com druga destruição, com druga blindagem Esse aqui é a velocidade Assim que você usa a velocidade O tempo de recarga, o tempo de espera, né? Dos outros suprimentos são diminuídos Então você meio que pode usar a velocidade E a blindagem mais rápido Quase junto Acho que se tiver esse drone totalmente melhorado Beleza? Ele tá com duas melhorias Eu vou ver aqui, ó Quer ver, ó Eu já vou equipar ele Tapaceiro E tá aqui do lado, ó As informações dele aqui, ó Ele tem um tempo de espera de 10 minutos O raio de efeito é de 16 metros, ok? É, no caso ele tá com duas melhorias Por isso que ele tá com esses efeitos aqui Melhoria na arma em 1.4 Não sei o que é isso Melhoria no poder do ataque Ah tá, esse aqui é aquele Todo drone te dá até 5% de melhoria Só o drone brutus que te dá 10% Então ele vai até de 0 a 5%, né? Então no meu caso aqui tá 1.4% E aumento da velocidade de recarga do suprimento Tá aqui 5 minutos, galera Então no tempo que eu tô aqui Na melhoria que tá aqui Que é duas melhorias 5 segundos, né? Ele melhora aí o tempo em 5 segundos Então é 5 segundos mais rápido Pra eu drugar outra coisa Depois de eu drugar a velocidade Entendeu? Já vou me equipar Já tá equipado, né? E vamos jogar com ele Primeira vez que eu vou jogar com ele, ó Maneirão Eu, na maioria das vezes Usa a velocidade primeiro Assim que eu nasço Na maioria das vezes Então esse drone vai ser bom pra mim Vamos jogar com essa combinação aqui mesmo Vamos sair da garagem Se der, né? Se o jogo quiser, beleza E vamos jogar Tá ele ali, ó Bonitão no cantinho Drone trapaceiro Ativa quando a gente usa a velocidade Eu não sei Se ele gasta 3 velocidades Acho que só gasta 1, ok? E você ganha pontos Por usar isso Perto dos aliados Quando você usa perto dos aliados Os aliados também terão seus drugs Carregados mais rápido Entendeu? Então vamos lá, ó Eu vou esperar um aliado Ficar perto aqui Pra eu drugar a velocidade, ó Droguei a velocidade O drone sumiu Ou seja, ele foi ativado E eu consegui ali 5 pontos E eu já posso drugar blindagem Olha que rapidez Rapaz Tá, peraí É que eu Eu meio que fiz os pontos ali, né? Resolvi ver os pontos primeiro Mas foi bem rápido Eu pude drugar a velocidade De forma bem rápida Vamos só Depois quando eu tiver A chance de usar Tá vendo? Ele já tá ativado de novo É 10 segundos Eu acho De espera Eu não sei Mas ele tá aparecendo ali Quer dizer que ele já tá pronto Pra ser usado de novo Ó Eu vou Usar perto desses dois caras aqui Ou de um só Enfim Usei Nossa Eu já posso Mano Mano Esse drone aqui Eu posso usar instantaneamente O outro drug De uma vez só Vocês viram isso? Eu druguei a velocidade E eu já pude drugar outro Outro drug De uma vez só Peraí Então Peraí Que a gente tem que fazer de novo Vou fazer um monte de ver Pra gente ver como é que funciona Ó Vou Vou nascer Vou drugar a velocidade E eu já posso drugar um outro Na mesma hora Ó Esse aí é muito bom Quer ver? Velocidade Olha lá Já tá pronto pra usar os outros Já usei blindagem Inclusive Então eu consigo Iniciar aí a batalha Com dois drugs ativados Pode ser Velocidade Blindagem Velocidade Destruição Já posso usar Destruição aqui também Já tô com todos os drugs ativados E vamos lá Rapaz Ele é muito bom Ô louco Eu não sabia que era tão rápido assim Eu achava que ele Você usava ele né E Você tinha que esperar só um pouquinho Pra usar os outros Mas você não precisa esperar nada A verdade é essa Você já pode usar de uma vez Né O que é bruto Se eu usar qualquer outro drug Sem ser a velocidade Deixa eu ver aqui ó Se você pegar a velocidade do chão Ele deve ativar também Tá vendo? Ele tá ali Vou pegar Olha lá Ativou Eu já posso usar a blindagem Ou a destruição Geralmente eu vou usar esse drone É Drugando a velocidade E depois a blindagem né É o que eu vou fazer Na maioria das vezes Eu vou tentar drugar Outro drug agora Deixa eu ver Vou drugar a blindagem Tá vendo ó Druguei a blindagem Tem que esperar os outros carregarem Pra usar Aí eu uso a velocidade E já carregou a destruição Olha só rapaz É bruto mesmo Muito bom mesmo Esse drone Eu achei que seria um pouquinho Mais demorado Aqui eu vou ter que drugar a destruição né Um pouquinho Eu achei que seria um pouquinho mais demorado Se eu drugava a velocidade Esperava só um pouquinho Pra drugar o outro Mas aqui já anula o tempo todo Muito bom Vamos continuar aqui E eu fiquei em segundo Em terceiro né Tipo fiz 160 pontos Sendo que alguns desses pontos Foram pontos Que o drone me deu Pelo que eu vi ali Você ganha 5 pontos Pra cada aliado Que é afetado Por essa habilidade aí Eu gostei Já de cara assim Toda vez que você aperta A velocidade Você gasta uma bateria também né Tem isso também Mas vamos lá Mesmo se esse drone Gastasse 3 velocidades Sem problema Porque a velocidade É coisa bem de boa De pegar né De usar no caso Ó Usa aqui E já usa a blindagem Demora um pouquinho Deve demorar um pouquinho Pra você se acostumar Com esse drone Você que joga aí Há um tempo Você meio que é acostumado A drugar a velocidade A esperar um pouco Pra depois drugar O outro drug E aqui você pode fazer tudo Uma vez Peraí Peraí Devolvi Lembrando galera Essa série testando drones Eu já testei um monte de drone Vamos testar mais ainda Que eu comprei né E assim que eu tiver eles Totalmente melhorados Eu vou testar todos eles de novo Pra gente ver Do que eles são capaz Sendo totalmente melhorados Ó Peraí Chega aqui amigão Toma aí ó Agora você pode drugar o que você quiser Pronto Eu drugo a blindagem Aí sim rapaz Eu já tô com 85 pontos galera E olha que eu não fiz muita coisa Pra ganhar 85 pontos não Com certeza o drone Ajudou né Beleza E ele carrega bem rápido O que é muito bom Você druga uma velocidade Você acha uma velocidade no chão Você já pode pegar Quase que instantâneo Que ativa ele de novo Eu gosto de esperar Quer ver Eu vou drugar a blindagem primeiro Ali era pra eu drugar a velocidade Mas não tava carregado né Ó Vem cá carinha Velocidade Destruição Ganho 5 pontos Porque só tinha um aliado perto né Se tiver 3 aliados perto Você ganha 15 pontos Tudo somado Vamos lá E isso ajuda demais o time Opa É Eu me confundi Ele pode ter devolvido Pegado a bandeira Mas tá bom Acontece Com esse drone Dificilmente você fica com um drug só Geralmente você fica com dois drugs ativados Aqui não tem muito o que fazer Se eu ver o drive aí Brincadeira Vou usar o meu hein Não tô nem aí Vamos lá Se não matar Não matou Abaixa muito tiro Morreu Morreu também Beleza 150 pontos É Na descrição tem o link do Discord do canal Se você quiser entrar Vai lá Alemão Toma aí pra vocês Pode drugar o que quiser Opa Valeu aí Blocked É nóis É nóis Vamos lá Esse drone é bom também Galera Tô vendo aqui Pra batalha que você precisa correr Você precisa capturar uma bandeira Jogar de vespa Jogar de zangão Ele é bom Porque você vai estar sempre com a velocidade ativada Porque ela que usa o drone Ele é o botão de Start Do drone Digamos assim Então Você sempre vai estar com a velocidade A maioria das vezes Aí usar tanque rápido Pra capturar uma bandeira Coisa assim É muito bom Peraí amigão Deixa eu te matar rapidão Coisa rápida E você Tchau Vamos lá Me ajuda Socorro Bati Druga vida Ó Velocidade E já druga blindagem Ó Mano É muito útil Muito útil Ou seja Se eu tivesse sem o drone aqui Eu não teria essa blindagem pra usar aí Eu tava sem blindagem agora Só pude usar a blindagem por causa do drone Muito bom esse drone Gostei mesmo Me surpreendeu Qualquer drone Precisa de muita bateria Né E nesse caso aqui Você precisa de muito drug de Velocidade E os outros também Porque Se você não tiver os outros drugs Não vai adiantar nada Você não vai poder usar A habilidade dele também Que é carregar os drugs Quando você usa a velocidade Né Chequei amigão Toma aí Me dá blindagem Vambora Chequei Chequei mano Volta aqui Brincadeira Tá Peraí Olha Tô com 400 pontos Com certeza Deve ter uns 50 pontos aí Só com o drone Ô louco O cara fez a bomba mesmo Me pegou de surpresa Tu jogo sem fone Então não escutei Tá Três estrelas Fomos muito bem Olha isso 400 pontos Muito bom E galera Eu gostei Desse drone Sério mesmo Ele me surpreendeu Me surpreendeu Por eu poder Assim que eu usar a velocidade Já poder usar o outro de uma vez Eu achava que Teria que esperar um pouquinho Só Pra usar Mas ele anula esse tempo praticamente Então muito bom Drone trapaceiro Mais um drone que a gente testa Certo E amanhã A gente vai testar A criança aqui O drone mais conhecido Do tanque Será Impulsionador É aquela criança Que você dá muito dano E é muito dano É muito dano Vou explicar tudo Que ele faz amanhã No vídeo de amanhã Donnie impulsionador Beleza Com relação ao trapaceiro Como eu disse Top de linha Gostei mesmo Me ajudou Ainda te dá pontos Tem drone que nem te dá pontos Esse aqui te dá Se você for Usar perto dos aliados E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau